O mod que eu estou zerando hoje aqui no Minecraft é um mod onde transforma o Minecraft em um mundo de fantasia Cheio de criaturas épicas e lendárias Ali na frente a gente já vê algumas criaturas muito, mas muito diferenciadas E caso você queira jogar nesse mesmo mod, você tem que se inscrever agora Hum, que legal, tem um... Ai não, calma aí, tem um fantasma aqui, esse aqui não era pra estar aqui Bora aproveitar logo pra gente começar a fazer aquilo que a gente precisa Quer começar a coletar as nossas primeiras madeiras Ah, tu vai ficar vindo atrás de mim mesmo? Na boa Ô bicho ruim Desculpa Ô Sai de perto, senhor, por favor Nunca pedi nada, eu vou deixar de existir com mais um tapa, por favor Seu fantasminha, camarada, saia de perto de mim Vamos Ai não dá, só tem um cobre ali Mano, qual a vida desse bicho? Pronto, esquece Deixei de existir? Deixei de existir Bora começar a pegar então aqui Algumas madeiras, já que a gente vai necessitar Hum Olha, isso aqui é uma mina De aranhas Hum, bem Bem interessante, bem interessante Eu vou aproveitar aqui pra gente começar a coletar Que bicho Ah não, mano, parece que esse bicho vai ficar vindo atrás de mim até eu conseguir eliminar ele Isso é muito ruim Vou aproveitar logo aqui então pra gente pegar madeira Pra gente fazer pelo menos a picareta Bora só mais um pouco A gente precisa agora começar a produzir os primeiros recursos E eu bora craftar tudo que a gente necessita Prontinho Já joga aqui Consigo fazer gravetos Ok Pega isso Picareta adquirida Antes da gente fazer qualquer coisa Eu já vou começar aqui a quebrar aqui alguns blocos Pelo menos pegando um bloco extra de madeira Já facilita muito a minha vida Prontinho Vou aproveitar aqui ó Pra gente Remover as nossas deixadas de existir Ó, que bicho Eu te odeio o seu fantasma camarada Que não é camarada Vem cá Agora eu vou caçar ele Agora eu vou caçar ele Cadê? Vem cá Vem cá Vem cá Tá com medo? Vem cá, hein, cara Aqui se você... Ah, vem cá, vem cá Chegue, perdeu Chegue, perdeu Eu não sei Consegui Pronto, consegui A gente conseguiu eliminar agora um fantasma Eu sei se isso é possível Claro que eu não sei se isso é possível Se for alguém me avisa Bora aproveitar agora Pronto Peguei aqui o restante do equipamento que a gente precisa Eu vou aproveitar agora pra gente descer bem aqui Aqui, aqui na frente Já pra gente começar a craftar Craftar nada Pegar esses itens bem aqui ó Já descarta Qualiza nosso equipamento pro próximo level E aqui eu faço mais dessas Pronto A partir de agora eu já consigo pegar ferro E eu vou aproveitar também pra gente pegar um pouco mais de pedra Pra conseguir craftar uma fornalha E assim a gente conseguir upar um pouco o nosso nível, né? Prontinho Pega logo esse cavãozinho aqui Que vai ser fundamental na nossa sobrevivência E filhotes Eu quero pedir uma coisa muito importante pra vocês Caso você queira jogar Nesse mesmo mod Com esse mesmo mapa Eu quero que você se inscreva Comente e deixe seu like agora Se inscreva, comente e deixe seu like Se esse vídeo aqui pegar 500 likes 30 comentários E 30 novos seguidores Eu, NerdCraft Vou trazer a segunda parte Então já se inscreva Comente e deixe seu like aí E lembrando que a partir da semana que vem Eu vou começar a mudar as nossas thumbs Então já quero o feedback de vocês Já bora Pegar isso aqui Pegamos tudo Vou aproveitar aqui pra gente pegar mais um pouco de pedra Bora pegar aqui mais um pouquinho de pedra Pedra vai ser fundamental Pronto Já consigo fazer o próximo item que eu vou necessitar Pronto Coloca agora essa fornalha bem aqui embaixo Deixa esses ferros cozinhando E a gente já vai conseguir atualizar todos os nossos equipamentos E não se esqueça de se inscrever agora Porque filhotes A nossa nova métrica aqui no YouTube É pegar pelo menos aí Brincando Os próximos 500 mil seguidores na plataforma Então filhotes Se inscreva Comente e deixe seu like Que a partir de agora Eu vou começar a dar um bizu aqui Mano finalmente o nosso ferro ficou pronto Eu tenho 100% de certeza disso sim E agora a gente vai atualizar os nossos equipamentos Pra o próximo level Prontinho Agora a gente já consegue pegar Alguns equipamentos que vai me ajudar muito E caso você queira jogar com esse mesmo mod Esse mod que foi eu que montei Caso você queira jogar com ele Você tem que se inscrever, comentar e deixar seu like Porque eu faço algumas modificações Pra deixar o mod muito mais interessante Então filhotes 500 likes Eu libero esse mod pra vocês Hum, tem umas vegetações aqui Bem diferenciadas, hein Eu não sei se eu dou uma olhada nessa caverna Eu estou com uma certa impressão Que se eu entrar aqui eu não saio Eu não vou pra lá não Bora não, bora não, bora não Bora começar a caçar aqui Algum lugar seguro Já bora aproveitar Apertar o J aqui Aqui é onde a gente está Ó, bem aqui Pra aquele lado ali Parece que tem Tem Ah tá, é a estrutura que a gente estava Não tem nada aqui próximo Oh Tem alguma coisa aqui gigantesca aérea Cadê? Ali Ali Mano A gente terminou de encontrar uma nova estrutura gigantesca Filhotes E esse treco aqui é grande demais Grande demais Eu vou tentar subir ali Pra ver se a gente encontra algum equipamento Que possa me ajudar Isso aqui Vai ser algo surreal Surreal Mano Finalmente a gente chegou aqui no topo Sim, a gente agora está na área mais alta possível Isso é bom Isso aqui é fenomenal Porque a partir desse exato momento Eu estou cozinhando a nossa comida aqui Que eu quase deixei de existir pro slime Isso não é legal Isso não é legal O slime quase me pegou aqui Mano Uma maldade Eu estou agora naquele Naquela área aqui Que a gente tinha dado uma olhada Ah, isso aqui é cavão Eu vou aproveitar pra gente já pegar Sai fora, fi É todo dia que a gente consegue encontrar aqui alguns cavãozinhos Peguei tudo Peguei Hum Tem uma fornalha ali embaixo Mas eu estou com medo de passar E aqui tem um monte de bicho tentando pegar eu Não dá certo Não dá certo Pronto Remove isso Quebra, 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 quebra Ai, não Meu globe, meu globe, meu globe Fecha, fecha, fecha Tô vivo, tô vivo Tô vivo, tô vivo Tô vivo Isso aqui é bom pra construir, né Vou pegar isso aqui Ok, isso aqui vai ficar comigo também Vou gravar Bora nessa Mano A gente quase deixou de existir Isso é bom Isso não é bom porque a gente tá quase sem equipamento Calma aí, eu tenho ferro Ah Dá pra gente montar um escudo aqui Agora sim eu consigo eliminar eles Isso aqui é pra esse escudo Move isso aqui Abre isso aqui São muito fiote Dá não Eu vou deixar muito de existir aqui Vocês não tem noção Tá, tô vivo Tô vivo ainda A gente está vivo A gente precisa arranjar um jeito de eliminar essas criaturas aqui Se não a gente Pronto, eliminei Magma Cube Por que tem Magma Cube aqui? Ah Quem tá controlando então o corpo é o Magma Cube Ah mano, aí sim Aí sim eu vi desvantagem Eu não consigo acertar esses bichos Mano, já que a gente conseguiu eliminar todas as criaturas que estavam aqui Eu só peguei mesmo o nosso carvão e alguns itens que a gente precisa E eu vou dar um aqui de Matrix Cai na água Uai, que diacho de bicho é esse? Não, não queria cair na água não Mano, por que parece que do nada apareceu um fim do mundo esse treco aqui? Ah não, bora cair fora Bora cair fora Não dá pra gente ficar aqui não Eu vou tentar agora encontrar algum Mano O que diacho que tá acontecendo nesse jogo? Tá difícil Deixa eu apertar aqui o Jotinha Pelo visto, pra aquele lado ali ó Tem uma estrutura Eu vou pra lá Eu vou pra lá, eu vou pra lá, eu vou pra lá Tomando o máximo de cuidado possível Porque a gente não conseguiu encontrar lã E aí aparece um fantasma Todo mundo quer me destruir Bora ver se a gente agora consegue Bora ver se a gente encontra lã Bora pra assistir a ovelha Uai Mano, vocês viram? Ali atrás, ó Eita bexiga Parece que tem alguma coisa brilhando ali na frente E com sorte vai ser alguma coisa que eu posso utilizar É um tipo de dungeon Não, não vou poder utilizar Porque aquele é um dungeon Dungeons não são legais Mano Um fantasma Ai, cada vez piora Eu não consigo Mutante esqueleto me atingiu Ali Filhotes Eu vou é pra água Eu vou fazer isso sim Sem cama não dá pra gente passar a noite aqui Não dá pra gente passar a noite Cara Tem um esqueleto ali gigantesco Ô mira precisa na muléstia Credo não Não dá não Eu vou nadando Depois quando amanhecer A gente continuar dando aquela explorada básica Porque Galera Tá difícil Eles conseguem me eliminar com apenas um hit Pra gente começar a aumentar a nossa vida Eu vou fazer um corre Que a gente acha aquele ali Pronto Eu vou continuar vindo pra cá Porque Tá amanhecendo Tá amanhecendo Isso é muito bom Isso é muito bom Isso significa que a gente vai poder dar uma olhada naquelas áreas Ah galera Isso aqui vai ser fácil demais Então Isso vai ser muito bom Eu quase deixei desistir mano Olha Tá amanhecendo Tá amanhecendo Eu vou aproveitar pra mostrar um corre pra vocês Que é chamado de painel de skills Quando vocês forem jogar esse mod Entendam o que vai funcionar pra cada um desses treks aqui Esse de cima é força Esse de baixo aqui Não calma aí É vida o primeiro Essa constituição Força Destreza Pronto 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 Agora vocês vão ver que minha vida Se lembra que tava travado no 6 Ele foi pro 8 agora Isso significa que eu tenho 8 corações É pouco É pouco A gente precisa ficar muito mais forte Com certeza O lado bom que parece que a gente acabou encontrando Um novo bioma Deixa eu ver aqui Isso mesmo A gente acabou encontrando Um bioma aqui de planície Isso é muito bom Isso é muito bom Bora um pouco mais pra longe Bora um pouco mais pra longe Tem algumas criaturas ali Tá bom A partir de agora Bora dar aquela olhada bem aqui A gente precisa chegar nessa área Que é que a gente vai conseguir comida Parece que tem alguma Não Já sei onde é Bora pra cá Pra cá Bora pra essa região Já que finalmente amanheceu Eu vou agora atrás de uma cama Não tem como a gente sobreviver sem cama É um fato concreto E ali já tem alguns caras Que eu tô conseguindo ver Ih Tem essa estrutura linda pra Dedéu Tem alguns manolos ali A gente precisa chegar nessa estrutura Porque aqui Vai ter um item Que vai me ajudar muito Conhecido como comida Conhece? Sim galera É comida Aqui tem muita comida A gente só precisa arranjar um jeito de entrar E aqui também vai me dar alguns equipamentos Só Já Aqui ok Equipa Poção de força Esse aqui quando a gente for lutar contra algum boss A gente vai ter que tomar essa poção Aê Diamante Um peitoral de dima Uma bota Um isqueiro Ok Esse aqui é um machado de muito boladão Ele é melhor do que esse aqui Esse aqui me dá 15 de dano E funciona como um machado Esse aqui é apenas 9 Então esse aqui é muito mais eficiente Eu vou aproveitar pra colocar ali no nosso painel Pra gente depois craftar E como agora a gente tem comida Eu só vou dar uma olhada aqui nas áreas restantes É Realmente Só vai ter aquilo ali É Só vai ter isso de comida Filhotes A partir de agora A partir de agora Ai Uma criatura mística Bem ali em cima Eu vou aproveitar pra gente apertar o jotinha Ver se tem mais alguma estrutura Eu não quero ir pra esse lugar aqui Bioma de pântano Porque aparece hidra Hidra eu não quero Eu vou Pra essa parte de cima A gente precisa ir pra parte de cima Pra gente precisar A volta aqui Bora, bora Ai, o que que é isso? É Heimberg Alguma coisa tentou me comer Aqui dentro da água Eu sou Que diacho é tu? Por que tu parece muito o bicho do alien, mano? Caracoles Mano, isso aqui tá muito difícil Isso aqui tá definitivamente muito difícil Mano A gente precisa ir pra esse lado Porque eu quero ir pra um bioma de planície O bioma de planície Ele basicamente vai ter tudo que a gente precisa A gente vai descer aqui, ó Bonitinho Ok Aqui eu sinto que vai ter um Ah, não Não, 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 não Illage Center Uma área de village De village Gente, calma aí É village ou village? Tem outra estrutura bem aqui na frente Pronto Consegui eliminar E aqui na frente Tem um posto avançado Eu vou ter que fazer uma coisa Eu vou ter que me aprofundar Então no oceano Filhotes Mas isso aqui parece um pântaro Isso não é muito um oceano Porque tem aqueles trecas ali Mano O que rolou aqui? Eu tenho madeira? Não Vou ter que pegar madeira Bora pegar madeira? Porque parece que tá acontecendo Alguma coisa muito estranha aqui Pega aqui o suficiente Rápido Ok A gente consegue craftar agora Tá A gente consegue craftar tudo Credo Achei que tinha alguma coisa na água Bora pegar isso aqui Prontinho Já coloca E por que Toda essa área aqui é iluminada? Vai Loucura Mais flecha Um peitoral A gente consegue subir aqui? Consegue Cara, com sorte aqui A gente vai encontrar uma área Fecha essas áreas aqui Pra eles não nos pegarem Mas tem isso aqui Oh my gosh Uma Duas Mais flechas Uma Pronto E assim a gente consegue pegar Toda a comida dessa área Ok, ok Será que eu consigo subir? Eu vou tentar subir aqui Pra gente pegar Aí vai Opa Esse aqui é bom Esse aqui é muito bom Assim a gente consegue subir 16 a nossa defesa Calma aí Foi mal Foi mal Não dá pra correr aqui não Bora pulando Run Let's go Bora cair fora daqui Bora cair fora daqui Porque a gente já conseguiu pegar aqui Mais alguns equipamentos Que vão me ajudar muito Finalmente A gente encontrou Uma aldeia Finalmente A gente encontrou Uma aldeia Mano Tá começando a anoitecer Vocês sabem Que aqui Quando anoitece Vira um verdadeiro caos E eu preciso de uma cama Eu vou morar nessa aqui Porque essa aqui Tá chamando estranhamente Minha atenção Uma área de magia Muito bom Eu preciso de uma cama Ok Já bora aproveitar Pra gente dormir aqui E quando amanhecer E quando amanhecer Assim A gente vai começar A fazer alguns preparativos Dropa isso aqui Eu vou começar A arrumar esse quarto aqui Pra gente começar A fazer o nosso primeiro depósito O craft table Pra não ocupar espaço Porque ela vem aqui Pronto Craft table colocada Eu agora preciso fazer Baús Cadê minha madeira Gente Prontinho Aqui eu consigo fazer Um baú Com esse único baú Que a gente faz Eu já consigo limpar Boa parte do nosso inventário Joga tudo aqui Bonitinho Pronto Agora sim As coisas estão começando A melhorar Eu vou aproveitar Pra gente começar A dar uma olhada aqui Porque filhotes A gente terminou De encontrar O que Que é aquilo É uma hidra É uma hidra feia Ainda por cima Não quero lutar Contra aquele bicho não Não quero lutar Contra aquele bicho não Não parece ser legal Já bora aproveitar Pra gente pegar aqui Alguns blocos Porque a gente agora Já tem um lugar Pra gente chamar de casa Tem uma wheystone Bem aqui na frente E aqui tem alguns lobos Eu tenho um osso Eu vou ver ali Eu vou ver se eu tenho Alguns ossos aqui Pra gente começar A domar esses lobinhos Lembrando que você tem Que se inscrever Comentar E deixar seu like aí Eu quero 500 likes 30 comentários E assim Brincando Brincando 30 seguidores novos Então já se inscreva Porque eu vou pegar esses ossos Pra gente domar Os nossos lobinhos Mesmo sabendo Que eles não são tão fortes É melhor ter lobo Na nossa equipe Do que nenhum Ele atacou meus lobos Seu Meleante Sobrou nenhum Filhotes Ai mano Que tristeza Cara Agora Caracoles Que bicho do mal Que bicho do mal Pegou todos os lobinhos Caracoles mano Não Eu vou aproveitar aqui Pegar esses baú Aqui Pronto Barris né A gente vai começar A guardar itens Dentro dele Caracoles Eu perdi um bicho Mão bonitinho Já coloca aqui Prontinho Já joga A gente tem dois diamantes Ainda não é o suficiente Galera A partir desse exato momento A partir desse exato momento A gente vai ter que Ou achar algum lugar Pra gente coletar recursos Minérios Ou sair pra minerar Aqui Isso aqui já vai me ajudar muito Tem um osso Osso de dragão Troll Dá pra fazer alguma coisa Com essa presa Presa Eu acredito que não Ah é o preço do livro Esse livro aqui Que a gente tá coletando A gente vai pegar Todas as informações De algumas criaturas Que a gente precisa Ó Dragões de gelo Fantasma Trois Deixa eu ver Ciclops Hipogrifo Prontinho E agora a gente tem acesso A essas informações Ó A gente agora pode domar Dá pra domar esse bicho E tal Tá bom Dois hipog... Se dois hipog... Ah tá Se é limitado Isso aqui Ele se reproduz Hipogão pode ser Ficar sentado Quando você clicar Com a vareta Interessante Eu achei que daria pra domar Será que não dá pra domar? Dá não Eu esperava domar esse bicho Temos aqui o painel Do hipogrifo Que com patinha de coelha A gente consegue domar Um hipogrifo Isso é muito bom E o ciclope Mesma coisa A gente agora tem Esse livro informativo Bora aproveitar Pra gente dar uma olhada aqui E ver o que que a gente Encontra nessa região Ela me ensina alguma coisa Sobre alguns itens Como recuperação de mana Alquimia E parece Que isso aqui é uma varinha Uai É tipo uma onda Que legal Esse aqui é legal Nerd, você gostou? Nerd, amou Coloca aqui Calma aí Ou a gente precisa Colocar esse aqui Cara, esse aqui é um mod Que eu preciso estudar E eu acho que eu nunca Utilizei esse mod Em vez das dúvidas Vou deixar aqui Qualquer coisa Depois a gente pega Galera Bora então Começar a eliminar Esses caras aqui Pra gente começar a minerar Tentar ficar mais forte Ó, tem uma estrutura ali na frente Eu vou dar uma olhada Nessa estrutura aqui na frente Depois a gente se preocupa A gente já marcou Nosso spawn mesmo E de qualquer forma A gente pode Sai da frente Pão Vou levar essa cama aqui Por precaução Se a gente não conseguir Encontrar Um lugar que tenha Muito recurso Que tenha diamante Outros equipamentos A gente retorna pra casa Tá A gente retorna pra cá Ó, aqui tem esses carinhas aqui Isso é muito bonitinho Com esse narizinho Mais pão Ela tem uma faquinha Que eu vou levar E perfuração Que é possivelmente Pra cá Ó, uma olhada De dragão, mano Isso vai ser muito útil Isso aqui vai ser muito útil Porque essa olhada De dragão Vai ter a função Épica De me salvar Dá pra gente fazer Os melhores equipamentos Com ela Só precisa agora Ir pro nether E dá pra gente fazer Um arco Ok Tem algumas criaturas Ali muito estranhas Parece um tipo de Dragão, eu acho Eu vou ignorar por hora Eu vou ignorar por hora E bem ali em cima Não sei se vocês conseguem ver Mas parece que tem Outro daqueles cogumelos gigantes Não, não é cogumelo Mano, não É uma casa isso aqui Se a gente conseguir eliminar Todo mundo que mora aqui A gente consegue Meu, que bicho é esse? 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 Ai, você já perdeu Eu consegui Consegui eliminar Ai, credo Credo, mano Que bicho era aquele? Ai, credo Na boa Agora tremi na base Tremi na base Mano Olha mesmo essa estrutura Não, me lembrei O que aconteceu Mano, ainda bem que a gente Conseguiu eliminar Aquele bicho, mano O bicho quase pegou a gente Quase pegou a gente E tá noitecendo, né? E agora eu pego aqui A nossa cama Qualquer coisa Qualquer coisa A gente dorme aqui Cara Eu vou tentar É um tipo de porco 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 Cogumelo É isso? Ou porco vaca Eu acho que é um porco Vaca Sei lá Olha, ele deixa de existir Caracoles Eu tô com náusea Ele deixa de existir Dropa um corre Que não tem nada a ver com ele Eu vou ter que dormir aqui, mano Se a gente não conseguir Tipo assim Se a gente Não conseguir Encontrar nada Eu vou marcar essa área aqui Como nossa base A gente melhora a iluminação Aqui Tchau era Bora aproveitar pra gente Mimir E bora nessa Bora nessa Bora nessa Tá bom Aqui tem tudo Aqui tem um balde Vai ser útil Tem uma fornalha Hum Filhotes Doçou por mim Vai Diamante Infinidade Tem força Maçã dourada Tá Dano 4,5% de dano É a melhor espada que a gente tem Até esse exato momento E aqui E esse lugar aqui Ele vai ser formidável Pra gente começar a montar A nossa primeira base Ok Eu tenho outra vila Parece bem aqui, mano Cara Isso aqui vai ser muito bom Isso aqui Filhotes Vai ser excepcional Na nossa O que é aquilo ali, mano? Uai Será que é isso? Será que foi aquele Enderman? Eu acho que foi aquele Enderman Não Fiquei com medo agora Agora tenho medo de nenhum Vou marcar aqui o nosso spawn por hora Eu vou tentar ver o que bichos são esses E ver o que que eles dropam Se eles não droparem nada de importante Oh my gosh Ferrou Eu te odeio O seu Slime Que Slime Mano Bicho malvado E como é que eu vou subir agora, mano? Não Bora, bora, bora Coloca os blocos aqui Eu vou subir Não importa o que aconteça Eu vou subir Bora Ainda nem consegui subir Caraca Eles Slime Bicho mal, mano Bicho piruleta Ali na frente Se alimenta Eu vou comer uma maçã durada Porque eu não sei a força desses bichos E ainda a gente não tem level suficiente Eles dropam Lineasol E por que aqui parece um rostinho, mano? Esse daqui é muito estranho Oh my gosh Um dragão Que dragão é aquele? Eu não sei Eu não sei Mas a gente terminou de encontrar um dragão aqui, mano Muito ever Muito Mas muito ever Caras Eu tenho 95% de certeza Que dá pra domar Esses dragõezinhos, cara 95, né? Sim, 95 Bora tentar subir aqui Que eu acho que Se ele não for agradecível Cara, que massa Ele fugiu de mim Legal, hein? Ele olhou assim Isso aqui Isso aqui realmente é uma vila Depois eu vou tentar descobrir uma forma de conseguir tomar um desses dragões Eu quero muito tomar um deles Então Bora nessa Ah, verdade Calma aí Eu vou aprimorar agora, ó Pronto A gente aumentou a nossa força A nossa velocidade A próxima a gente vai aumentar aqui um pouquinho A nossa vida A gente vai ficar com nove corações Isso vai ser muito útil Muito útil mesmo Eu vou te dar uma coisa em troca Pronto Vou te dar essa espada aqui Essa aqui Essa aqui é melhor Vou te dar esse escudo também, ó Pronto Vou te dar um escudinho, hein, ó Ele é tipo uma estátua Que legal Então a gente terminou de encontrar realmente uma vila muito diferenciada E aqui na frente parece que já tem outro bioma Cara, isso aqui realmente é uma aldeia com villagers Esse aqui é uma aldeia com villagers Então significa que a gente consegue pegar itens Aí, nenê, vai ser bom então A partir de agora, a partir desse exato momento A gente... Ai, meu Deus, que bicho é esse? Ai, desculpa Desculpa, 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 desculpa Não vem atrás de mim Eles estão me caçando, não estão? Eles estão me caçando Ah, eu não sei se eles estão me atacando ou slime lazarenta A eles Eu não fiz nada, me perdoa Ai, quase deixei de existir Quase deixei de existir Ele dropa um tipo de couro Ó, um mapa de... Hum... Mais ferro Aqui tem mais alguns itens que talvez eu necessite Mas eu não sei se eu vou necessitar Vou deixar isso bem aqui Bem... Calma Eu sou esse ponto Eu não gosto de slime Que bicho chato Tá bom Vai Isso é um Enderman mesmo? Vai, que estranho o Enderman, mano Um zangão Vem cá Aqui tem mais ferro Tá, a gente está coletando muitos recursos Que vai ser muito, muito bom Muito bom mesmo para a gente Eu vou fazer um corre Que eu não sei se vai funcionar Mas esse mapa aqui Ele me leva para algum lugar E eu não sei Tá, essa área aqui a gente está descendo A gente precisa ir para esse lado A gente precisa começar a carregar Eu vou tentar descobrir aqui Se a gente descobrir alguma coisa legal Nice Mas se a gente não descobrir nada Eu vou ter que retornar para a nossa casa E começar a mineração Porque eu vou tentar encontrar Alguns recursos Principalmente Esses blocos vermelhos De gema Ou de geodo Que no caso pode ser encontrado Em biomas E tanto no Nether Como tudo aqui bonitinho E eu preciso de obsidiana Galera Terminei de adotar dois Aquilo ali é um dra É um dragão de gelo Não vem para cá Não vem para cá É um dragão de gelo É um dragão de gelo Eu não posso ficar aqui Isso é um fato concreto Eu vou deixar de existir Eu estou com picareta Picareta, picareta, picareta Tá Técnica oculta Cachorro me acompanha Pelo amor Rápido, 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 rápido Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Vem para cá Cachorrin, cachorrin, cachorrin Teleporta para mim Doguinho, meu lindo Ai, droguinho Não deixa de existir, não Vem para mim, meu filho Galera Eu vou ser obrigado agora a minerar Porque tem um dragão de gelo Destruindo tudo ali em cima Vem, doguinho O cachorro não vai teleportar para mim Filhotes Eu adotei dois cachorrinhos aqui Três, eu acho Eu estou ouvindo barulho de água Mas não estou vendo nada Aqui, mina Uma mina abandonada Doguinho O doguinho não teleporta Só sobrou dois Ai, sobrou os dois Oh, tem um comida Vem cá Cara, eu vou aproveitar aqui Para a gente aumentar um pouco o brilho Como a gente está usando Essas shaders aqui configuradas Onde ela aumenta drasticamente Tudo que a gente está vendo Literalmente ela aumenta tudo Vem cá Pronto Dá um fiote para eu Pronto Valeu Deixa eu ver que minério é esse aqui Que a gente tinha quebrado Porque pelo visto A gente vai ter que começar Uma mineração aqui, viu Deixa eu descartar O balde Com o glow Tá, deixa eu ver aqui Já achei esse com Ah, pelo visto é um item decorativo, né Não tem utilidade pública Então eu falei A partir desse exato momento A melhor coisa que a gente faz É tentar começar a pegar mais alguns itens Para a gente terminar de fazer A nossa armadura Então a gente vai ter que começar A limpar um pouco o nosso inventário Ah, vou aproveitar Descarta isso aqui A gente pega isso aqui Que eu estou com três dimas Dá para a gente atualizar O nosso equipamento Prontinho Vou descartar isso também Pega isso Descarta Filhotes Todos são por mim Que a partir de agora A gente vai começar a minerar A gente vai começar a minerar Vou aproveitar para a gente Pegar essas linhas É porque eu não quero pegar esses itens Eu vou fazer uma coisa legal aqui Tá bom, esquece Ah, eu não consigo pegar, né Nice Tá bom, três Já é o suficiente Aqui tem cobre Bora aproveitar para a gente Dar uma olhada agora Nessa mina abandonada Mano, como a gente acabou aqui Fazendo a nova picareta de diamante Eu estou dando uma explorada aqui Porque parece que aqui Tinha algum sobrevivente Porque tem alguns peixes aqui Que já achei esse encantamento Nunca nem vi Mas eu vou aproveitar para tentar Pegar um pouco desses livros Tchau, você Esses livros nada Esse manuscrito, né Filhotes Eu acho que é a melhor coisa Que a gente faz agora Opa, outro baú Olha, que legal Mano, isso aqui é muito massa Isso aqui é muito massa Calma aí Que eu vou ter que fazer uma troca aqui Rapidinho Joga para cima Pega esse Tem duas madeiras Dá para fazer graveto Joga lá para cima Joga para cima Filhotes Vocês estão vendo esse treco aqui? Ele basicamente É uma moedinha muito massa Olha que bonitinho Ele é basicamente Um dragãozinho Que fica voando E dá para pegar Várias versões dele E para pegar É só clicar com o botão direito Eu vou levar ele Para começar a decorar A nossa casa Então A partir de agora A partir desse exato momento Eu vou começar A tentar rastrear aqui Mais alguns itens A gente já tem cavão suficiente Eu não sei Mas eu vou começar A coletar cavão Tudo bonitinho E eu acho que está na hora Da gente tentar aumentar Um pouco a nossa vida, né Ainda não dá Eu preciso subir mais um nível Para a gente conseguir Upar um pouco A nossa vida Cara Aquele dragão Quase me pegou Fih Doguinho Tá tudo bem Aí filhos Vem cá Corre atrás dele Pega ele Pega Pronto Tá todo mundo vivo Mano Calma aí Me falou que eu tô Cadê meu doguinho Filhotes Meu outro cachorro sumiu Tristeza Olha o que Que é isso aqui na frente Parece que a gente Terminou de encontrar Um corre muito diferente Parece que é um tipo De monstro E galera Como aqui tem essa criatura E eu não sei se ela é hostil Ai que bonitinho Ele é tipo um guarda Daqui Cara Que coisa mais é Ver Ah É Ilage Capsula Depois eu vou dar uma olhada Nesse track aqui Vou descartar isso Ai Ai Beg Lobo Ataca Lobo Ataca Lobo Lobo Come esse bicho Lobo Ai Lobo Por favor Lobinho Cai Obrigado Lobinho Obrigado Obrigado Eu vou começar Eu vou começar a acabar Com essas comidas Olha a gente Acabou pegando Um slot De pezinho De coelho Os creeps Evitam o usuário Ah que legal Olha como eu fico Bonitinho Não Não é de coelho É de gato Meu Deus Eu tenho uma bota Eu tenho uma bota de gato Creta E ao mesmo tempo Que legal Mano A gente terminou de passar por uma muito boa agora E lembrando filhotes Que esse vídeo foi gravado inteiramente em live Caso você queira participar das nossas lives Me segue lá na plataforma roxa Porque a partir de agora A partir desse exato momento A gente está tentando coletar aqui alguns recursos Eu vou ter que começar a liberar um pouco mais de espaço Qual camada que a gente está A gente está agora na nossa camada 23 Lembrando que diamante Na 1.16.5 Que é esse mod que a gente está jogando Na versão do Mine A gente consegue diamante a partir da camada 13 Então aqui é 13 Bora começar a pegar aqui todos os dimas Dima nada Ferro agora por hora né Pronto A gente pegando aqui um pack de ferro Dá pra gente fazer o restante do equipamento que eu preciso E filhotes A partir de agora Fica em pé fi Como está a situação de vida de vocês Vem cá Tem uma comida aqui Prontinho Mais outro filhote Agora tem 4 filhotes Camada 13 5,4,3,2,1 Adquirida Lembriu de aparecer falando que a Cersei está bem aqui Que ela é um dos Sei lá que ela é Mas bora seguindo aqui Galera Eu acabei encontrando essa ravina E nessa ravina Meu lobo Vem pra cá Geraldino Aí o Geraldino deixou de existir Não faz isso não Só porque vocês estão empurrando um outro Seus feis Vem aqui ó Me dê outro Geraldino Filhotes Igual assim eu estava falando pra vocês A gente terminou de encontrar essa ravina Tá A gente terminou de encontrar essa ravina Atrás de diamante A gente não encontrou Mano Ah mano Esses Vou embora também Vou deixar vocês Dessas pedras Tchau pra vocês Falou Quero saber de vocês não Nunca vi os lobos doidos Desse tanto Os lobos ficam empurrando um ao outro Mano Que bicho ruim Que bicho do mal Quer ver outro cair ali na lava Oi que bicho é esse aqui Oi tem um bicho estranho ali mano Bora aproveitar então Pra gente tentar cair fora agora daqui Não encontramos diamante de forma alguma A única coisa que a gente pode fazer agora É retornar lá pra cima Eu tô sem que a gente não saia onde tem um dragão Porque se a gente sair a gente se ferrou muito A gente se ferrou muito Bora bora nessa filhotes E lembrando que você tem que se inscrever e comentar e deixar seu like Lembrando também que esse vídeo foi gravado inteiramente na plataforma roxa Caso você queira acompanhar as nossas lives Eu aconselho vocês irem lá Me seguir Porque assim também vocês vão ter os vídeos do canal E uma interação muito melhor aqui comigo Filhotes Bora nessa Bora nessa Porque a partir de agora Eu preciso sair daqui Depois de muito tempo A gente finalmente conseguiu chegar próximo aqui da superfície A gente já tá em que camada? Deixa eu ver Camada 60 A gente precisa chegar na 64 Prontinho filhotes A gente conseguiu sair Tá de noite Isso não é bom Cadê minha cama? Eu não tenho cama Ferrou Ok Eu preciso remover tudo isso aqui A gente apareceu aqui Tá A gente voltou quase ali pro prelúdio ali do início Eu preciso Vai E outra estrutura dessa aqui É incrível Bora aproveitar então pra gente retornar pra nossa estrutura Eu vou Calma aí Vou fazer melhor Calma aí Jota Aqui a gente consegue Editar ela Casa Pronto Agora sim Filhotes Eu quero que a partir de agora Vocês torçam pra mim aqui Porque a gente vai precisar Come Ele não come Tristeza O que que é isso aqui na frente também? Ah, é minha casa Temos que tomar o máximo de cuidado possível aqui Porque qualquer criatura ou tio pode nos atacar Ah, que legal Vocês viram o que acontece quando a gente cai de lugar alto? As nossas botas minhas, mano Olha que massa, cara Tem um guerreiro bem ali A gente precisa eliminar ele A comida tá aqui Joguinhos Come here Rápido Eu quero que vocês se reproduzam Bora O que? O que? Ele tem uma peixeira, gente Sai O que que é isso? Ai, gatinho Cuidado, gatinho Oh my gosh Não dá, não dá Eu não tô vendo nada Eu preciso sair daqui Preciso chegar em casa Deixei de existir Ai, eu deixei de existir Deixei de existir Eu não consigo, não consigo, não consigo Vou deixar de existir Lobinho, teleporta pra mim Teleporta pra mim Eu só preciso passar a noite aqui E vai dar tudo certo Pronto Pronto Pronto, pronto, pronto A gente conseguiu passar essa noite Filhotes A gente conseguiu passar essa noite Aqui, ó Ah, ele tem medo de mim mesmo Pronto, vai lá A gente agora pode limpar o nosso inventário Que tá cheio de recursos Que a gente não vai utilizar agora Ah, eu vou aproveitar também Sabe o que? Deixa meus filhos em paz Você tá bem? Você tá bem? Será se tem... Deixa eu ver aqui Wolf Armadura Lobo É, não tem armadura de lobo Isso é ruim É muito ruim Então, galera A gente pegou alguns itens Eu não sei se vai ser útil Mas a partir de agora Eu já posso começar a colocar O nosso cabão pra cozinhar Cabão nada, né Os nossos itens Que eu acabei coletando Bora espalhar aqui Algumas tochas Bora espalhar aqui Algumas tochas Pra começar a iluminar Essa área Bora aproveitar aqui também Pra iluminar Essa parte superior Ah, tem 10 Dá pra iluminar tudo bonitinho Pronto Assim a gente evita o spawn E geração de alguns mobs Nessa primeira base Que a gente acabou adquirindo Ele tem medo de mim, mano Por culpa da botinha do gato A minha botinha Cadê? Cadê a minha botinha do gato? A cabecinha de gato ali embaixo É muito bom isso Coisa mais legal que tem Já deixa aqui Tá, gente Tem o restante desse cavão Temos esse arco Eu vou começar a andar com esse arco E aqui, ó Vou deixar o nosso dragãozinho Muito bonitinho Pega isso aqui também Vai ser útil Filhotes Bora começar a montar aqui O nosso portal Para o Nether A gente vai ter que ir para o Nether Olha Um minotouro ali, ó Nice E aqui Ah, aqui eu vou conseguir pegar Maçã dourada Alguns itens bons Então Mano Eu vi alguma criatura Queimando bem ali Eu vi alguma criatura Queimando ali E agora eu também Acabei me lembrando De outra coisa Aqui Isso aqui, ó Isso aqui é um Uma perfuração Dois E ferro Nice Bora ver se a gente Encontra mais algum recurso Retirados daqui Ali parece que é outra casa Bora começar então A montar o nosso portal Para o Nether Bora começar agora A montar o nosso portal Para o Nether Que a gente precisa Começar a ficar mais forte E pra isso Eu vou precisar Do arco De osso De dragão Então, filhotes Bora começar Montar bem aqui O nosso portal Credo Quebra Quebra Oh my gosh Coloquei errado Uma, duas, três Uma, duas, três Prontinho Prontinho, prontinho Eu preciso agora Apenas de um ferro E cascalho Com esse um ferro E cascalho Se a gente conseguir pegar Agiliza muito A nossa vida Eu preciso de um ferro Cascalho Eu tenho cinco ouros Legal Cascalho Eu acho que eu vou conseguir Facilmente Sabe aonde? Em qualquer laguinho Aqui tem um laguinho Aqui? Não, não tem A gente precisa ir Para um laguinho Bem maior No caso O mais próximo Está bem aqui na frente Aí um gato grande Um gato grande Calma Não gostei do gato grande Ali Bora para esse lado Vou colocar logo Essas tochas aqui E bem aqui na frente A gente já consegue pegar Consegue sim Cascalho 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 Esse lado Uma Duas Três A probabilidade De vir um flint Ai meu bem De novo Levei um susto Vocês vão deixar De existir Mano Vocês tem que parar De querer me defender Tanto Daqui a pouco Não tem mais ninguém Aqui Para me cuidar De eu Só sobrou um Agora Vou levar todo um Para casa E vai ficar sentado Lá Não vai ficar Ninguém mais Me seguindo Pega isso aqui Pega isso aqui Aí um flint Mano Um flint É isso que eu quero Um flint Depois que a gente Quase perdeu O nosso último Cavalinho Cavalinado Nosso cachorrinho Epocotó Chega aqui Que eu vou deixar você Preso em casa A partir de agora A gente já acende Esse portal E filhotes A partir de agora Também Os nossos lobos Vão ficar aqui em casa Vão ficar todo mundo Sentado Porque eles gostam De uma briga E eu não estou Com paciência De ficar Fazendo coisa Para esses lobos Bonitos que só não Filhotes Bora agora Bora, bora, bora Para o Nether Atrás de osso Queimado Finalmente A gente chegou No Nether E filhotes Eu já vou dar uma dica Aqui para vocês Muito boa Vocês estão vendo Esse bloco Bem ali Sim Do lado daquele cachorro Mano, meu cachorro Reencarnou aqui Ok A gente vai pegar Esse geodo aqui Porque com nove deles A gente consegue fazer Uma armadura Boladona Arme Calma aí Geodo Dá para a gente fazer Essas armaduras aqui São armaduras que Dá tipo Oito de proteção E ela tem uma roxa Que dá dez Que eu acho que a gente Consegue lá no Ota Que bicho é esse, mano Bora agora Tentar encontrar Pelo menos Pelo menos Que legal Vou levar isso aqui Para meu mundo Ele fica dançando Que legalzinho Bem feitinho Bora nessa Bora aproveitar aqui Para a gente pegar As coordenadas Eu não sei o que está acontecendo Mas Meu objetivo é encontrar Mais um pouco Desse geodo aqui Ó, tem mais Olha aquilo ali Eu vou tentar pegar Um daqueles ali Porque talvez seja útil Para a gente Oh Sai, bicho ruim Eu vou precisar Aqui de alguns blocos Eu vou precisar Aqui de alguns blocos E galera Não se esqueça De se inscrever Comentar e deixar seu like Porque assim Vai incentivar a gente Trazer mais conteúdo Como esse E outra coisa Muito legal Que a gente acabou Descobrindo Uma estrutura Muito diferenciada Que com certeza Eu vou dar uma olhada E não se esqueça De se inscrever Eu quero 500 likes Para liberar um mod Para vocês jogarem E lembrando Que a partir da semana que vem Eu vou começar A trocar as thumbs Do canal Eu vou fazer um teste Na verdade Para ver o que acontece Porque está na hora Da gente começar A ficar mais profissa Oxi Toma cuidado Como esse bicho Salta Cara Eu quase Eu deixei de desistir Eu não acredito nisso Galera Como a gente deixou De existir E eu me lembrei Que a gente agora Consegue aumentar Um pouco a nossa vida É isso que a gente vai fazer A gente vai aumentar A nossa vida Porque Não vai dar Para a gente fazer Algumas coisas Ah Perfuração Eu não sei onde Coloco esse encantamento Espinho É Galera A partir de agora A gente vai ter que voltar Para o nether A gente vai ter que voltar Para o nether E dessa vez Eu vou tentar pegar Aquele item Que a gente viu Mano Quando a gente Terminou de Ai meu globe Que que foi isso Bec Ai meu coração Não jogo E jogo Eu não aguento isso Não jogo Eu levei um susto Para a Dettel Mano Mano Eu juro Deu medo Deu medo Deu muito medo Armar Armadura Deixa eu ver aqui Se a gente tem Alguma armadura Diferenciada Olha A gente pode fazer Isso aqui Armadura de dragão De geodo vermelho Então tem Dragões de geodo Ah Olha isso aqui Que a gente acabou Encontrando A gente precisa Desse item aqui Que não mostra Como faz Mas A gente pode Tentar fazer ela Mas por hora A gente precisa Saber para que Serve esse sprint Oh Dá para fazer Um golem Com ele É isso É isso mesmo Dá para fazer Um golem Com ele Zan zan Naxos Vem cá Caracoleso O dano Desse bicho é absurdo Eu não consigo Me alimentar Pronto Regeneração Cachorra Vida louca Desce aqui Se você tiver coragem Eu sou muito fraco Eu preciso de um bloco base Eu vou utilizar Nether hack Por que tem um cocôzinho aqui? Que estranho mano Tinha um Que nojo Do nada Tá Como é que eu consigo Pegar esse Esse treco vai explodindo Vai Sei lá A gente já pegou As coordenadas mesmo Gente De qualquer forma A gente vai pegar As coordenadas Deixa eu ver Ctrl V Ah As coordenadas Estão salvas já Bora agora Tentar encontrar Uma fortaleza Essa fortaleza Vai nos ajudar A fazer muitas coisas Interessantes Principalmente Principalmente Conseguir pegar o osso Queimado E ficar forte Olha que bonito Quero esses blocos Pra decorar meu mundo Tchau 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 Light mana Tchau Cara A gente agora A gente agora Vai começar Dá aquela olhada Por aqui Mano Bora nessa Porque eu preciso Agora encontrar Eu não tô zoando Eu vou ter que encontrar Nesse exato momento Não tenho troca De bioma Não Uma fortaleza E pra isso Eu não tenho nada Que possa me ajudar Calma aí Se eu Eu tenho Um Ancelas E aqueles bichos Ali Mano Uns pernilongos Gigante ali Eu não gosto Desses pernilongos Eles são do mal Bora pra esse lado Bora continuar Bora começar agora Atravessar essa ponte O nosso objetivo aqui De atravessar a ponte É easy e simples E a gente tentar Explorar mais um pouquinho Essa geração bugada De mundo Ah Eu acho que eu encontrei Agora uma fortaleza Isso aqui é uma fortaleza Então quer dizer Que aqui pra cima A gente consegue acessar A fortaleza Mano Isso é muito bom E tá bem do lado Do meu portal Isso é excepcional Excepcional Bora tentar atravessar Aqui né E filhotes Quer lembrar uma coisa Muito legal Que é pra você Se inscrever Comentar e deixar o like Eu quero 500 likes Pra disponibilizar Esse mod E esse mapa Pra vocês jogarem Então já se inscreva aí Para não perder Nenhum vídeo do canal Eu quero 30 comentários E 30 novos Inscritos Então já se inscreva Por favor Porque o YouTube Ele me mostra Todos os gríficos Os gríficos É aqui mesmo Cara Demo muita sorte Rapidamente A gente conseguiu Localizar A nossa primeira fortaleza Com o intuito De conseguir pegar Sabe o que Calma Cuidado pra não cair Nerd O nosso intuito Agora É subir Eu vou usar A técnica oculta Dos ninjas Coletar bloco Aí a gente vai subir Depois que a gente Chegar lá em cima Eu tento pegar O nosso osso queimado Pronto Isso aqui já deve Um pack Eu acho que eu consigo Ficar de boa Ainda por aqui Uma terrível fortaleza Achei já Ouro e obsidiana Isso é bom Isso é bom Eu acho Mas o nosso objetivo aqui É encontrar agora Alguns Wither Skeletons Pra gente conseguir Pegar o osso queimado E fliotes Torçam por mim Torçam por mim Porque agora A nossa situação Tá louca Bem interessante Bem interessante Mas antes da gente Tentar fazer qualquer coisa Eu vou começar a analisar Tudo aqui que tem em volta Principalmente Principalmente Essas estruturinhas Bem aqui Ah isso aqui vai ser muito útil Pistão Portal Oxi Olha que legal Eu consigo equipar Aumenta a repulsão Causada pelo usuário Então quer dizer Que toda vez Quando eu bater em alguém Agora eu vou jogar ele pra trás Mais diamantes Ah mano Isso aqui é bom então Isso aqui é bom Eu não sabia Que a gente ia encontrar Itens importantes assim Com sorte aqui A gente vai encontrar Mais alguma coisa Mais ouro Tá bom Não tem mais nada Bora agora Dar uma olhada Do outro lado Mas lembrando Que o nosso objetivo real É conseguir pegar o osso queimado E só dropa o osso queimado Quando a gente lutar Contra o Wither Skeleton Wither Cadê você Meu filho A gente já deu uma olhada Pra esse lado Eu acredito que sim Viu Não Já sei pra onde eu vou Já sei Agora pra esse lado A partir de agora A gente vai pra esse lado Ai eu só dei a volta né Viviane aprendendo Oh my gosh Por que tem essas minas aqui Aqui ó Vocês tão vendo Que ele dropou Aquele osso ali Tchau batata Tchau cavão Esse aqui ó Osso queimado Pra gente fazer o arco A gente vai precisar Aproximadamente De Dois Deixa eu ver aqui ó Dragon Aqui ó Pra gente fazer o arco A gente vai precisar de um Mas também tem alguns equipamentos Que a gente pode fazer Como a espada de osso de dragão Que também vai ser útil E filhotes Eu acho que a melhor coisa Que a gente faz agora Sabe qual é? Assim na boa Com esse osso queimado Eu não sei o que era mais ruim de mira Aqui dos três Cinco, quatro, três, dois Uau Nenhum osso queimado Na frente ali tem outro Cinco, quatro, três, dois Mano Eu tô falando Vai ser bem complicado A gente conseguir pegar isso Galerinha Comente aí o que vocês estão achando Desse vídeo Não se esqueça De deixar seu like Vou pegar essas flechas também Oh Eu quase ataquei esse bicho Esse bicho aqui mano Ele é muito massa Olha as trocas Bem berés que ele faz pra gente Tipo aqui ó Poção de graça marinha Proteção contra Projeta e cinco Proteção cinco Proteção contra projetos Estudo cinco Afiação sete Caracoles Isso aqui é muito massa A questão é que eu não tenho Nenhum item pra trocar com ele Depois de deixar de existir Umas quinhentas vezes aqui Eu não estou zoando Mentira Eu não deixei de existir Tantas vezes não Mas filhotes Olha aquele ele Que bonitinho Ai bicho Taca fogo meu Mano Todo mundo quer me eliminar Desse mundo aqui O Nether normal Não é tão difícil assim não A gente tem que Mano O bicho me eliminou Como? Pronto né A gente corta essa parte aqui Já mostra agora Com todos os ossos pegos Galera Depois de muito tempo Finalmente a gente Retornou aqui Pra nossa casa A partir de agora A partir desse exato momento Eu vou aproveitar Pra gente dormir E quando amanhecer Eu vou começar a craftar O primeiro arco Mais poderoso de todos Que vai me ajudar muito Pra começar a caçar Os itens lendários aqui E começar a eliminar Essas criaturas mais fracas Como dragões E essas que estão Me dando a surra atualmente Basicamente é isso Que a gente vai fazer agora Então Cadê minha craft table Minha bebê está bem aqui Ó Calma Pega isso aqui Coloca isso aqui A partir desse exato momento Eu preciso da linha Temos linha Temos osso Filhotes Bora começar a fazer O arco de osso De dragão Deixa eu ver Dragon Dragon aqui Eu consigo craftar Esse item Eu vou aproveitar também Pra gente fazer Um outro item Muito importante Que seria uma espada De osso de dragão Agora com essa espada Sim E esse arco Sim A gente agora está Muito poderoso Mas e aí Tipo nerd Tem flecha Desse arco Ainda não A gente basicamente Está muito Eita bexiga Foge 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 Eu preciso do arco Vai Vai Para a gente fazer As flechas A gente vai transformar Todos esses ossos queimados Em fragmento E a gente vai fundir os dois Para conseguir pegar Meio pack Pronto Pronto Consegui eliminar todo mundo Eu acho que sim Eu acho que sim Cara Veio um bicho Mói erradão Lá do nerd Mano Eu quase deixei de existir Eu quase deixei de existir Como a gente terminou De chegar no nosso Ápice aqui Do nosso poderzinho Eu vou fazer um corre aqui Para a gente começar A tentar ficar mais forte Eu acabei coletando Eu acabei coletando Essa gema aqui Com essa gema Eu consigo fazer uma bota Que vai me dar Três de proteção Mais dois e meio De armadura Isso é bom Deixa eu ver se eu consigo Aprimorar mais alguma coisa aqui Eu vou aprimorar minha força E se lembra aquele lugar Onde a gente tinha encontrado Aquele dragão Se eu não estiver enganado Ele está bem aqui O ninho dele Então A partir desse exato momento A gente vai vir para cá A gente vai vir para cá Porque eu NerdCraft Vou lutar contra um dragão No Minecraft Bora nessa Eu acho que eu vou conseguir Sobreviver Eu tenho essa leve impressão Assim que eu acho Que eu consigo sobreviver Mas antes da gente ir Deixa eu aproveitar Para a gente pegar Fazer esse item bem aqui O item que todo mundo Vai precisar Que legal Dá para transformar Ela em fatiada Que massa Mas é porque A gente vai precisar Muito Muito mesmo Da maçã dourada Filhotes Bora para rumo Daquele dragão Não esse aqui Esse aqui Depois eu vou tentar domar ele A gente ainda precisa Domar esse dragão Você é amigo ou inimigo? Quer ser amigo? Moço Deixa eu Senhor Quer ser my friend? Não quer né? Oh my gosh O dragão de gelo Está por aqui Uma Eu vou deixar de existir Muito aqui Eu estou sentindo Come Vai Filhotes Eu vou deixar muito de existir Para esse bicho Mas a gente não pode parar Porque ele está aqui próximo E ele está lutando Contra o nosso dragão Que eu quero adotar A gente já come aqui Cara Pronto Consegui 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 A gente conseguiu Eliminar um dos dragões Mais poderosos Por hora aqui O seu Slime E lime Qual o nome desse bicho? Pronto Pronto Já era Já era Já era A gente conseguiu Eliminar o slime Filhotes A partir desse exato momento Eu preciso de areia A gente vai ter que fazer frasco Para conseguir pegar o sangue De dragão E a gente precisa ir Para o rio mais Ali Achei 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 Bem ali na frente Já tem areia Eu vou precisar de três A gente vai tirar a escama E o sangue desse dragão Para aí sim Aí sim A gente provar O nosso verdadeiro valor Para a gente começar Pelo menos Ter uma armadura E começar a caçar Outros dragões Para ficar mais poderoso Ainda bem que a gente Fez essas maçãs douradas Deixamos de existir? Deixamos A gente é fraco? Muito ainda Mas a gente precisa De três areias Prontinho Com essas três areias Eu consigo fazer Se eu não estiver enganado O nosso frasco Só confirmar aqui É isso É isso Porque a gente Transforma ela em vidro E aí sim As coisas começam A acontecer Conforme a gente planejou Filhotes Mano Eu achei que seria Muito mais difícil Mas O que aconteceu? Olha que legal Essa plantinha aqui Ela me deixa invisível Mano Ah que top Ah isso aqui é muito berez Muito berez Achei isso aqui muito legal Tô nem zoando Joga aqui Joga esses itens Que a gente não vai utilizar Agora E a partir desse exato momento A partir desse exato momento A gente vai começar A montar uma armadura Que possa me ajudar A lidar Contra essas criaturas Desse Minecraft Fantasy E lembrando Caso você queira jogar Com esse mod Você tem que se inscrever Deixar seu like E 500 likes Eu quero 30 comentários 500 likes E 30 novos Inscritos no canal E eu tenho acesso A todos esses dados Então você tem que se inscrever Ou compartilhar Com todo mundo Logo logo A gente vai iniciar Uma série chamada Craft Stonks E na Craft Stonks Dessa vez A gente vai chegar Muito longe Mesmo Bora aproveitar aqui Pegar os nossos Três vidros E agora eu consigo Craftar o nosso frasco Agora sim As coisas vão começar A andar Agora sim As coisas vão começar A andar Filhotes Já bora aproveitar Aqui ó Pra gente pegar um Frasco de sangue de dragão Pronto Agora se a gente Misturar esses dois aqui Eu consigo Uma espada De osso de dragão Congelante Agora só preciso Pegar a escama Ah eu não acredito Mano Eu peguei mais Dois frascos De sangue de dragão Não era pra mim Ter pego Era pra mim ter pego O suficiente Pra fazer uma armadura Isso Isso definitivamente Não vai me ajudar muito Pelo menos Dá pra fazer um capacete Aê mano Tamo começando A upar o nosso nível A partir de agora Eu vou começar A explorar esse mundo Aqui lindo Gigantesco Atrás de uma única Coisa A gente agora Filhotes Vai atrás Sabe do que A gente vai atrás Calma Remove 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 E remove Calma Tem mais alguma coisa Pra guardar Tem isso aqui Filhotes Bora atrás De outros dragões Pra gente começar A lutar contra eles Do Zero no Minecraft O mundo De fantasia Galera Bora nessa Já que a gente está Nesse mundo De fantasy E eu quero que vocês Opinem aí Sobre as nossas Thumbs Tá A gente vai mudar As Thumbs Estilo de Thumbs Do canal Do canal Então gostaria Muito Que vocês Opinasse A gente tem Uma pequena noção A gente precisa Seguir reto Bora nessa Antes da gente Fazer qualquer coisa Ou inventar de fazer Qualquer coisa Eu vou voltar Pra nossa casa Pra gente conseguir dormir E de manhãzinha De manhãzinha E eu pretendo começar A dar aquela Explorada básica Mas antes da gente Fazer qualquer coisa Aqui Eu vou craftar Um item Que vai me ajudar Muito E atrás de outro Que vai me ajudar Mais ainda O primeiro item Que a gente vai Precisar craftar É esse bem aqui Essas asas Com essas asas Aqui Eu consigo Mano Voar igual Uma brabuleta Uma brabuleta Mas pra isso A gente vai precisar De uma membrana De phantom E lembrando Que phantom Só aparece Quando a gente Não dorme Então A partir desse exato Momento A partir desse exato Momento A gente não pode Mais dormir Porque a gente Vai ter que derrubar Alguns phantoms Uia Minha dota Cara Eu vou muito Dormar um desses Bichos aqui Vocês vão ver Ui Tem um bicho estranho Aqui É tóxico A água É corrosiva Fora nessa galera Me deixa invisível Prontinho Eu vou aproveitar Aqui pra gente Dormir Porque tem um monte De bicho Tentando me pegar Filhotes Eu já tenho aqui Na verdade Todos os itens Que a gente vai precisar Vou aproveitar Pra pegar esses blocos Aqui Eu vou necessitar De ferro A gente também Vai precisar De um pouquinho De diamante Que a gente Também tem Bem aqui E a gente Vai colocar Ela nessa Craft E a gente Consegue pegar Esse Deep Sea Nananã Se eu dar uma pesquisada Aqui ó Tipo Deep Sea Eu tenho uma Segunda variante Dela Que seria essa aqui Que é com Glowstone Que ela basicamente Brilharia E eu vou tentar Montar essa versão Então Deixa eu ver se a gente Não tem glowstone Tem não Então a gente Vai ter que ir agora Para o nether Pra pegar Esses itens Bora agora Para o nether Filhotes Bora pegar Esses novos itens E aí sim A gente vai começar A explorar esse mundo Finalmente a gente Está agora no nether E eu vou tentar pegar Mano As glowstones E ainda tem essa estrutura Pra gente dar uma olhada Caras Torçam por mim Porque a partir Desse exato momento A gente vai começar A dar uma olhada Básica aqui Bora nessa Bora nessa What? Que já achei isso aqui? É um tipo de partícula É um tipo de partícula Tem outras dessas gemas Aqui Primeiramente Primeiramente Eu vou tentar subir E lembrando também Que a gente ainda Quer fazer esse golem Aqui Então tem muita coisa Para a gente fazer Nesse mod E filhotes Você tem que se inscrever Comentar e deixar seu like Porque assim Eu vou saber Que vocês estão gostando Do nosso conteúdo Aqui na plataforma Então já se inscreva E filhotes Se vocês deixarem 500 likes Eu vou trazer a segunda parte Esse aqui Eu faço questão De trazer a segunda parte Porque Eu estou gostando Muito mesmo De jogar esse mod Eu terminei de pegar aqui O pó de pedra Luminosa Mas Eu quero dar agora Uma olhada Naquela estrutura Para isso A gente vai ter que Dar um parkour Eu estou com fome Porque eu estou sentindo Que eu não estou conseguindo correr Deixa eu ver se eu consigo Aprimorar minha Calma Tem um bicho aqui Tem um bicho aqui Sai mulher cobra De perdeu Pronto Já era Deixa eu aprimorar Um corre aqui rapidinho Deixa eu ver Força Eu vou atualizando As nossas skills Uma de cada vez Para a gente começar A ter algumas vantagens Mas eu estou sentindo Muito aqui Sabe o que? Como se a gente estivesse Ficando para trás Hum interessante Como se a gente estivesse Ficando mais pesado Tem mais algum bloco aqui? Tem Tijolo do nether Bora colocar Oh my gosh Sai de perto Bicho feio Outro Tem alguma coisa aqui E eu preciso dar uma olhada Não Depois que a gente Deixou de existir Esses bichos Que tem os tentáculos Aqui estranhos Que só Estão aparecendo Eu tenho que começar A poupar um pouco Os nossos equipamentos Mas eu vou pegar Esses tentáculos aqui Porque eu acho Que dá para fazer I food com eles E eu preciso arranjar Um jeito de conseguir Entrar Eu vou tentar Entrar assim Por baixo Eu acho que é melhor Cara Eu vou começar A pegar aqui Alguns blocos Eu vou tentar Entrar por baixo E a gente vai tentar Ver o que que tem Ali dentro Daquela estrutura Eu acredito Que seja somente Um spawner Eu acredito Que seja apenas Um spawner Porque começou A aparecer muitos Quando a gente Foi para lá Pronto A gente pegou O suficiente A gente pegou Aqui Essas lulas São um monte Diferente Hum interessante Bora destruir Esses spawners Tem dois De lula Pronto Prontinho E bora ver Se a gente consegue Quebrar esse bloco Bem aqui Bora 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 A gente só precisa Quebrar esse treco Vai dar tudo certo No final Não dropou Dropa a semente Pelo menos Eu acho que não Também Dropa a experiência Que estranho Achei muito estranho Isso aqui Ah filhotes Eu esperava Encontrar alguma coisa Aqui que poderia ser útil Viu Mas estou Redundamente Enganado Senhora Lulinha Bora Cai fora daqui Que a gente Terminou de Pegar os itens Que a gente Precisava Filhotes Bora voltar agora Para a nossa casa Para fazer um item Que vai nos ajudar Muito Principalmente Na exploração Desse mundo Mano Finalmente a gente Conseguiu retornar Para a nossa casa Escudo Sai De pé De mim Já era E filhotes Agora sim A gente consegue Craftar Esse item Bem Aqui Mano Com esse item Aqui Eu vou até Mostrar para vocês Todo mundo Quer me atacar Tá de brinques Tá com brinque Em my face Pronto Eu acho que eu eliminei Todo mundo Que estava aqui Ok ok A partir de agora A partir de agora A gente vai fazer Isso aqui A gente vai pegar O nosso colar E vai aplicar Aqui Filhotes Isso significa Apenas uma coisa E a gente Agora Está começando A ficar Muito mais Poderoso Olha Vou só Eliminar Esse bicho Aqui Ai Eu fico Com lentidão Eu estou doado Pronto Eliminado Eliminado Eu preciso agora Ir para o lugarzinho Que tem água E eu vou revelar Para vocês Como é que eu fico Vou até começar A descartar Esses itens Que a gente Não está utilizando Agora Bora apertar Aqui o control Para a gente Remover esse painel Pronto Descarta 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 A gente pegou Um chifre Aqui Nada a ver Prontinho Filhotes A partir desse Exato momento Eu vou mostrar Para vocês Um corre bem legal Que a gente Terminou de desbloquear Com aquele item Que a gente Acabou de craftar A gente desbloqueia O que foi isso? Esse jogo Ele dá muito medo Do nada As coisas Explode Bora aqui 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 tem uma parte Que tem Eu Só preciso Fazer isso aqui A partir de agora Eu consigo Ficar muito mais Tempo debaixo Da água E a gente Vai conseguir Explorar Os oceanos Dessa vez Então Você consegue Se inscrever E eu espero Que você se inscreva Só vou remover Isso aqui Só para vocês Terem uma noção Como fica Aí pronto Eu sou O nerd Tritão Fih Alguns vão falar Que eu sou Meio peixe Outros vão ter certeza Mas a única certeza Que eu tenho É que eu estou Muito Mas muito Massa agora Filhotes Então Bora agora Bora agora Ficar mais forte Filhotes Já que a gente Consegue nadar Igual uma sereia Dessa vez Eu vou torcer Para começar a aparecer Algumas criaturas Tá apareceu A gente já está aqui Aguardando os phantoms Aparecer Um certo período De tempo Venha Errei A gente precisa Pegar aqui Dos phantoms Pelo menos Aquela Mano Eu estou achando Que não vai dropar Porque se a gente Conseguir fazer As asas dele Eu vou Tentar eliminar eles Ali Aqui tem mais Tem mais dois aqui Bora eliminar logo Esses phantoms Vem cá Bicho chato Vem, 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 vem Já eu era Eu preciso eliminar Esses phantoms Aqui Para a gente pegar A nossa Plasma Deixa eu ver qual o nome Aqui do core Que a gente vai precisar A membrana Do phantom Cansei Eu estou gastando Minhas flechinhas Aqui A toa Mano Eu estou achando Que não vai dropar Filhotes Cadê Eu estou com 22 Eu vou começar A usar esse outro Arca aqui Porque o phantom Está ali preso E a gente tem que Ver se a gente Deu sorte Mano Eu preciso Desse item Eu preciso Muito Desse item Eco Bora aproveitar Para a gente Bicho E aquele Ali Quais Tem criatura Estrena aqui Que só Ah, está ali Bora esperar Esse phantom Aqui descer E com sorte A gente vai conseguir Pegar pelo menos Uma membrana Com uma membrana Eu consigo fazer Essas poções aqui Então A gente precisa Atrair o phantom Para cá Filhotes Mano Eu consegui eliminar O último phantom Mas eu não sei Se ele dropou Alguma coisa Eu estou tentando Dar uma olhada Por aqui Porque ele Aqui, achei Tá Ele dropou aqui Essa membrana Isso significa Que eu vou precisar A partir de agora E eu vou ter que pegar Pelo menos assim Para dar aquele apoio Para a gente Eu necessito Coletar mais areia A gente vai ter que pegar Um pouco mais de areia Para a gente conseguir Fazer mais alguns Frascos de vidro Não é bom Que isso aqui tem aqui E filhotes Nosso objetivo É começar a ficar mais forte Então Bora pegar aqui As três areias Eu tenho um balde Estou sem balde Mas eu vou aproveitar Aqui ó Para a gente mimir E quando amanhecer Quando amanhecer A gente vai montar A nossa armadura Boladona E eu quero uma coisa Muito legal de vocês Que é para você Ativar o sininho Do canal Ativa o sininho Do canal Porque o youtube Não está entregando Por favor filhotes Ativa agora O sininho do canal Vai 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 Eu só preciso dormir aqui Porque tem um monte Daqueles monstros Muito piruleta Eita Tem um atrás de mim Pronto Primeiramente Eu vou deixar então Olha mano Que traquece aqui Tá bom Bora deixar esse traque Cozinhando Não dá para dormir Tem monstro por perto Eu vou precisar De um balde Cara eu preciso Começar a limpar Meu inventário Está cheio de porcaria Está cheio de porcaria Eu vou aproveitar também Já que eu não vou conseguir Dormir aqui agora Pronto Já era Já era Já era Bora pegar essa cama aqui E eu vou colocar ela aqui fora Para a gente conseguir dormir Mano Finalmente Amanheceu Já estou aqui com os nossos vidros Já cozinhou tudo Vou colocar tudo aqui A gente consegue pegar esses frascos Eu vou encher eles com água Então A gente vai começar a montar Essa poção Bem aqui De queda lenta É por isso que a gente precisava Dessa membrana Então Aqui Prontinho Enchei as três Significa que a gente Vai ser capaz agora De fazer pelo menos Três poções distintas A gente aproveita Coloca bem aqui Why Que bicho chato Fica vindo atrás de mim Oxi Deixa esse treco aqui Deixa esse treco aqui E agora A gente vai pegar aqui Esse fungo do nether Que a gente tinha coletado Eu vou deixar ele aqui Pra começar a iniciar Um processo de cozimento O próximo item Que a gente vai utilizar É esse E a headstone Calma aí Eu tô achando Que eu não vou ter Headstone aqui Mano Eu não tenho headstone Mas eu vou ter que pegar Headstone Esse não é bom Esse não é bom Esse não é bom mesmo Antes da Calma aí Que eu vou ter que ser Mais breve Foi Bora tentar pegar Algumas madeiras Já pra começar A craftar Alguns itens aqui Que a gente vai necessitar Porque o nosso objetivo Ainda é domar Aquele dragão Mano A gente domando Aquele dragão A gente fica Muito mais poderoso E não se esqueça De se inscrever Comentar e deixar O seu like Bora agora pegar madeira Prontinho Os nossos baús Já estão craftados Vou colocá-los aqui Pra gente iniciar Um processo De liberação Aqui de espaço Porque a gente Vai precisar De mais espaço Essa carne aqui Que eu sei Que ela vai ser fundamental Mas a partir de agora A partir desse exato momento A gente vai jogar Tudo ali pra cima Prontinho Filhotes Lipei o nosso inventário Como a gente pode aqui Nice nice E agora sim A gente vai ter que pegar Agora um pouco De headstone Ainda bem que já tem Essa ravina bem aqui Quer dizer que é Meio buraco Já resolvido né Ui Tá bom A gente vai ter que descer E pegar um pouco de headstone A gente precisa de headstone Mano Eu acho que eu acabei encontrando Um novo lugar aqui Bem diferente Mas o que chamou a atenção mesmo Foi essa estrutura bem aqui Ih Não deu certo não Deu certo não Mas parece que tem um tipo De spawn ali em cima Lá do book A gente está agora Em uma ravina Cara O que que é isso aqui Não dá pra quebrar Aqui com certeza A gente vai encontrar headstone Eu só preciso Aqui achei Vai Calma Pronto Bora cair fora daqui Bora cair fora daqui Brutinho A gente agora está de volta Aqui em casa Ai calma aí Calma 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 Essa aqui é uma poção estranha Pra gente começar a fazer aqui Os correntes Efeito que eu preciso A gente vai agora Colocar nossa membrana Pronto A gente coloca a membrana aqui Pra começar a cozinhar E filhotes Agora sim Agora sim A gente já pode começar A mumpar um pouco O nosso nível Pronto Tem headstone Tem tudo Eu vou pesquisar aqui Eu vou pesquisar aqui Só deixa eu ver o nome Desse treco É Wing Aqui ó Tem essas variantes Algumas delas A gente vai precisar De alguns itens Bem específicos Então A gente vai fazer qual Essa aqui A gente consegue fazer Tá Se a gente tiver cor Eu consigo fazer essa aqui A gente vai fazer essa Tá bom Não tem um cor aqui Eu já vou tacar A nossa headstone Eu já vou tacar ali A nossa headstone E a gente vai caçar agora Alguma vaquinha Que nojo Bora tentar encontrar aqui Alguma vaca Onde? Não Você não é uma vaca Mano Tem muito desses bichos aqui Ah Tem abelhas Caras Eu também descobri Uma forma de tomar Aquele dragão A gente vai precisar De abelhas pra isso Eu só preciso agora Fazer um laço E achar alguma vaca Na hora que eu encontrar Aqui alguma vaca A gente conversa Ah não Eu nem preciso encontrar Uma vaca Sabe por quê? Eu preciso vir pra cá Vlau Por que tem uma casa Aqui do lado deles? Uma casa na floresta Bem aqui do lado Do posto de pila De mano Cara Que massa Que massa Achei isso aqui top Calma aí Que eu coloquei Sem querer um bloco aqui Eu tô me alimentando Já bora aproveitar Pra gente quebrar O mais rápido possível Tem um Balbem aqui Não tem o que eu quero Ah Que maldade Então bora aproveitar Sabe pra quê? Pra gente tentar Entrar nesse posto Dos pillagers Hum Interessante Se a gente conseguir Encontrar a cor aqui Eu nem vou precisar Caçar nenhum animal Pra fazer O próximo atualização Why? Mano Tirou muito bugado Essa estrutura Cês tem noção disso Bora ver se a gente Chega aqui Pelo menos no topo É Não tem E eu preciso agora Encontrar alguma vaca Aquele ali é um pillager Não é uma vaca Tem uma puma ali Bora tentar encontrar Alguma vaca aqui então Filhotes Bora nessa Eu vou deixar essas vacas ali Porque a gente conseguiu Finalmente pegar aqui O couro que a gente necessita Pra gente fazer As nossas asas E galera Dessa vez a gente Está começando a ficar Muito assim Poderoso E caso vocês queiram Que a gente traga A segunda parte Onde a gente vai zerar Esse mod incrível aqui Você tem que se inscrever Comentar e deixar o seu like E eu quero 500 likes E não se esqueça De ativar o sininho Do canal Porque apenas 21% de vocês Está com o sininho ativo Então Eu imploro pra você Ativar agora o sininho Filhotes Muito obrigado E já comenta aí O que você está achando Desse vídeo de hoje Essas outras aqui Eu vou guardar elas Sabe por quê? Porque depois a gente Pode fazer Algumas outras asas Customizadas Caso seja o nosso Desejinho Aqui lindo Oh Eu preciso desse azar Tá Eu não sei como fazer isso aqui Mas dá pra fazer Esse espírito de golem Ah foi Mano Agora sim Agora sim Eu só preciso tomar Essa poção Pra isso acontecer Ah mano Com essas asas de batalha Eu consigo agora voar Mano Muito massa Muito massa Muito massa Só vou apertar o ESC aqui Pra gente habilitar Aqui ó Pessoa Tá Desabilitar nossa capa E lembrando que esse vídeo Foi gravado inteiramente Em live Filhotes Lá na plataforma roxa Já me segue lá Para não perder Nenhuma live do canal Porque eu descartei aquilo Eu não sei Vou pegar Calma aí Ah Você achou que ia sofrer dano né Mas não Eu sou o nerds em pró Bora subir lá pra cima de novo Agora sim a gente pode explorar Um pouco mais esse mundo Prontinho Se eu não estiver enganado Eu tenho alguns slimes E alguns outros itens Eu preciso agora De um laço Laço Pra gente craftar o sli Ah pronto A gente precisa desse laço aqui Pra gente fazer um item Que vai ser muito importante Pra gente Muito importante mesmo Vou guardar o restante Desses recursos aqui Vou colocar a nossa carne Aqui pra cozinhar E eu quero fazer um teste Isso aqui dá pra comer mano Ou Ah dá pra comer sim É comida Normal Padrão Essa carne tá assando Bora passar a noite E filhotes A partir de agora A gente vai domar um dragão E eu só vou finalizar esse vídeo Só vou finalizar esse vídeo Se você deixa 500 likes Então já se inscreva Porque a partir de agora A gente vai domar Algum dragão A gente precisa identificar Pra onde foi aquele dragão Que estava aqui Então a primeira coisa Que a gente vai fazer É começar a dar uma olhada Ali ó Ele tá bem ali bugado O padedel A gente precisa Desse dragão aqui Sabe pra quê? Pra ele poder nos ajudar Ó Eu descobri Pra gente conseguir alimentar Essa criatura Esse dragão Eu preciso que eles Fiquem com polimização Ó Viu ó Prontinho Pode deixar que vai dar tudo certo Ele só precisa atacar Pronto Pronto Se alimenta Pronto Filhotes Sabe o que significa agora? Que a gente agora consegue voar Em cima de um dragão Muito mais poderoso E a gente agora também tem asas Cês tem noção de como a gente Tá ficando poderoso aqui? Mano A gente terminou de adotar Uma criatura muito Mas muito bonita Essa criatura aqui Ai desce 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 Calma Essa criatura aqui Eu não posso deixar ela jogada Porque alguns Alguns bichos Vão tentar atacar ela Ai 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 Eu não consigo É meio complicado tá Guiar esse bicho aqui Pronto Joga pra cima Aqui eu vou deixar ela Bem aqui em cima Prontinho Prontinho Você vai ficar aqui Pronto Fica sentada Pra você fazer esse bicho aqui Ficar sentada É só segurar o shift E clicar com o botão direito Beijo pra você A gente já pode descer Mano Eu preciso muito Dessa carne aqui ainda Pronto Filhotes A partir desse exato momento A partir desse exato momento A gente tá começando A ficar muito mais poderoso No Minecraft É um fato E filhotes Eu espero que vocês Estejam gostando desse vídeo Porque mano Ainda tem muita coisa Pra gente fazer Para de atacar O Mussuruki Tá ali Cai? O bicho não cai Mano É forte Ok Um enderpearl Não vai pro nether não Cuidado Eu vou aproveitar então Agora pra gente dormir E filhotes Eu vou agora Aprimorar As nossas skills Ainda não dá Tchau 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 Tchau